Tá pra você aí, que tá em casa, que gosta de artes marciais, eu vou falar com o Thiago Moraes, vem pra cá, Thiago, ele é professor e presidente da Sociedade Brasileira de Buguei, seja bem-vindo, senta aqui por favor, vamos ficar aqui no nosso, esse banquinho, parece que a gente vai cair, mas não cai não, Thiago, você viu, né? Thiago Buguei, é a primeira vez, assim, né, lógico, nós marcamos que eu ouvi a palavra Buguei, tanto que a gente confirmou e tudo, é Buguei mesmo, não é tão difundido assim aqui em Uberlândia, pelo menos, assim, vocês estão trazendo isso ou não? Ah, ixi, Luciana, a Sociedade de Buguei aqui é grande. Luciana, Buguei é uma arte, uma arte que prezou há muito tempo por fazer formação para dentro, ou seja, durante bastante tempo, o esforço foi voltado para que se formassem pessoas que tivessem a condição de, posteriormente, dar sequência a isso. O exemplo disso é aqui mesmo, nós sempre frisamos que o trabalho que a SBB faz, é de dar manutenção e continuidade ao trabalho que o nosso professor, Chidoshi Jordão Augusto, iniciou há mais de uma década aqui, esse é um ponto importante, mas por algum tempo foi um trabalho voltado mais para dentro, hoje não. E o Buguei, se eu tivesse que falar assim, olha, ele se equipara um pouquinho ao Tai Chi, como é que é, o Muay Thai, o que ele lembra mais, assim, para a gente falar assim, olha, para quem está em casa entender direitinho. Essa pergunta é muito boa. Em verdade, para que nós possamos comparar sistemas diferentes, torna-se um pouco difícil nós não formos mensurar a necessidade de cada época, né? Toda arte, Luciana, traz em si uma expressão cultural de um povo, de uma época. Buguei é uma arte de guerra, uma arte militar, que traz consigo uma série de conceitos e formas de se pensar que os antigos guerreiros samurai tinham. Então, talvez não fosse a melhor comparação, nós formos tratar, nós formos comparar com outras artes que têm um outro contexto histórico, geo-histórico, geo-político, né? Então, ele tem toda a característica dele. Mas aí tem aquela coisa da disciplina também, da pessoa ser disciplinada, dele ter aquele respeito com o próximo, traz também tudo isso, que eu acho que é uma coisa muito oriental mesmo também. Certamente que sim. Em verdade, um ponto muito importante de se compreender é que o Buguei é estudado em forma de matérias, disciplinas, como se fosse um currículo universitário. Então, a matéria mais importante que se tem, chama-se RIG, Sarro, que são a etiqueta e as boas maneiras. Como uma forma de expressão cultural bastante pautada, o Buguei traz em si alguns costumes, alguns hábitos, que talvez não sejam muito relembrados hoje em dia, não é? É bom demais. Mãe que está em casa, banha os seus filhos do Buguei, aqueles custosos, né? Que estão precisando de disciplina. Onde que o pessoal pode achar aqui em Uberlândia um lugar para praticar o Buguei? O Buguei possui as suas aulas regulares e possui cursos, seminários, que são dados hoje no país todo e, efetivamente, no mundo inteiro. De 22 a 28 de agosto, aqui em Uberlândia, vai ser administrado um curso de inverno. Sim. De 22 a 28 de agosto, aqui em Uberlândia, é administrado um curso de inverno. Deixa para o pessoal, eu tenho aqui um e-mail, posso deixar para o pessoal? Claro, claro que sim, claro. Então, olha, gente, para você que entrar em contato, então, para saber sobre esse curso de inverno, que vai ser do dia 22 a 28 de agosto, spb.com.br É quase lá. É quase lá, então é isso. Muito obrigada pela participação, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado.